Oi, negrinhas! Tudo bem? Você quer ganhar um kit com 11 produtinhos da Salon Line? Quer mesmo? Você quer? Você quer? Você quer? Então é só continuar assistindo esse vídeo! Bora! Decidi presentear duas seguidoras. Serão dois kits com 11 produtinhos cada um. Eu gostaria de presentear vocês como uma forma de gratidão, como uma forma de agradecer, especificamente noveda, porque, sei lá, eu pensei, ah, já estamos noveda mesmo? Vamos presentear, né? E aí eu pensei de presentear vocês com os produtinhos da Salon Line. Mas, Dai, o que você vai colocar nesse kit? Gente, só tem lançamento, tá? Porque eu não sou fraca, não, tá, querida? Primeiro kit. Essa máscara aqui, que é a maionese capilar. Meu cabelo ficou muito bom com essa máscara, deu uma encorpada muito, muito boa. Não só porque é lançamento, mas são produtos que eu mais gosto. Temos também o Amigo de Milho. Nada mais é do que o produtinho pra fazer misturinhas nas suas hidratações. Ele tem quatro sacerzinhos aqui. Se você não sabe o que é Amigo de Milho, é só procurar aqui no meu canal. Eu já contei sobre o Amigo de Milho, já mostrei o resultado pra vocês. Temos a Crem Máscara, que nada mais é do que uma máscara de hidratação junto com o creme de pentear. Como assim? Você usa a máscara pra hidratar e não tira ela do cabelo. Você vai analisar com ela. Nesse primeiro kit, nós temos também as maioneses definidoras. É a maionese, só que é a maionese pra você finalizar o cabelo com ela. Então tem a de pra cabelo 2, pra cabelo tipo 3 e pra cabelo tipo 4. Como eu não sei qual que é a seguidora que vai ganhar qual o tipo do cabelo dela, já estamos enviando logo 3. As 3. Então ó, 3. Não é uma só não, é 3. Nesse primeiro kit, temos também os tônicos. Os tônicos da Salon Line, que tem força máxima, tem o crescimento acelerado, temos o Depantenol e temos o Detox. E nesse primeiro kit, temos o... Temos o óleo de rícino. Esse é o primeiro kit, tá? Primeira ganhadora. Agora o segundo kit da segunda ganhadora. Temos o Amigo de Milho também. Temos a maionese capilar também. E temos o meu preferido. Meu pudimzinho de coco. Gente, isso aqui... Eu fiz um vídeo, tá? No meu Facebook. Vai lá na minha fanpage da Yann Pamela. Vocês vão ver o resultado disso aqui. É lançamento purinho. Ó, tá fresquinho. É uma hidratação de coco, tá? Ele tem leite de coco, água de coco e óleo de coco. Então meu cabelo ficou maravilhado com isso. E tem um cheiro maravilhoso. Então a segunda ganhadora vai ganhar. No segundo kit, temos o mais novo lançamento, lançamento, lançamento. Que é as Megas Ampolas. Gente, o que é Megas Ampolas? Elas são pro cronograma capilar. Tem um pra cada etapa do cronograma. Então tem esse de hidratação. Tem esse de reconstrução. E tem esse de nutrição. Ela também vai ganhar os tônicos, tá? E um outro diferencial é o óleo de coco. A segunda ganhadora vai ganhar o óleo de coco pra fazer uma equitação no cabelo. Gostaram? Então agora vamos saber como é que participam? Vamos, porque às vezes tem regrinhas. Vai valer pra seguidora mais engajada a partir desse vídeo, tá? Desse vídeo do dia 13. Os que passaram eu não vou contar. Eu vou contar desse vídeo até o dia 31, que é o último dia do VEDA. Então é nesse período aí, a metade do VEDA praticamente, que eu vou ver as mais engajadas do canal. Tá, e como assim ser engajada? Você precisa ser inscrito no canal. Você precisa curtir todos os vídeos. Você precisa compartilhar os vídeos. Compartilhar os vídeos. Assistir os vídeos até o final é muito importante. É uma dica que eu tô dando pra vocês. Assistam os vídeos até o fim. O mais importante de todos, que eu mais vou ver, é os comentários. Gente, eu vou ver vídeo por vídeo. Vou analisar quem comenta, quem tá sempre lá. E tem uma coisa. Não adianta você comentar lá. Comentários curtos. Um exemplo. Linda. Curti. Legal. Gostei. Não. Não quero isso. Eu quero comentário que tenha conteúdo. Sabe? Vocês têm que comentar com coerência em relação ao vídeo que eu postei. Um exemplo. Se eu postei vídeo de cabelo. Vocês vão comentar. Ai, como é que tá a morena? A morena tá boa? Você deu ração pra ela hoje? O que você colocou na ração dela? Hã? Então, vocês têm que comentar sobre o vídeo. Tipo, interagir comigo. Quem vê os meus vídeos até o final, sabe que eu sempre lanço uma pergunta pra vocês me responder. Que eu sempre mando um desafio pra vocês fazerem pra mim. Entendeu? Então, é por isso que é importante vocês verem até o final, que eu vou tá olhando isso, hein? Ok. Aí, depois disso, eu vou com a ajuda do YouTube e alguns aplicativos, eu vou ver as mais seguidoras mais engajadas. E a partir daí, um exemplo. Se teve cinco seguidoras mais engajadas que sempre comentam, sempre curtam, sempre compartilham, sempre lá, 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 lá. Eu vou pegar os nomes das cinco e vou fazer o quê? Vou fazer um sorteio. Pra ser justa. Não tem como. A Maria comentou 50 vezes e a Cláudia comentou 50. Não tem como eu escolher uma só. Eu vou escrever os nomes no papelzinho e vou fazer o sorteio manualmente aqui. Aqui mesmo, tá? Aqui no canal, aqui no YouTube. Não sei se vai ser um vídeo ao vivo e não sei se vai ser um vídeo que eu vou editar pra ficar mais bonitinho, mais gostoso de assistir. Mas eu vou mostrar pra vocês no momento ali do sorteio, beleza? Os produtos serão enviados pras duas ganhadoras na casa delas. Então, depois eu vou pegar o e-mail certinho, vou pegar o interesse de vocês e vou enviar pra vocês. Vai chegar aí na casa de vocês. Ah, tá, gente. Ó, é o Brasil todo, tá? Se der tudo certo, se ficou tudo na paz aí pra nós, com certeza eu vou fazer mais vezes sorteio pra vocês, não só aqui no YouTube, mas como em outras redes sociais também, tá? Então, negrinhas, tá falando a partir de agora. Corre, comenta, compartilha, curte, porque eu tô de olho, viu? Tô vendo, vejo tudo, ó. Um beijo e até amanhã. Tá? Tchauzinho. Fui. Fui.